Dragões são criaturas míticas que aparecem em muitas culturas e mitologias ao redor do mundo. Suas origens são incertas, mas acredita-se que a crença em dragões tenha surgido em diferentes épocas e regiões de forma independente. Na mitologia grega, por exemplo, os dragões eram guardiões de tesouros ou de objetos sagrados. Na cultura chinesa, os dragões eram considerados criaturas poderosas e benevolentes, que controlavam a água e traziam a chuva para as plantações. Já na cultura europeia, os dragões eram frequentemente retratados como criaturas perigosas e maléficas, que ameaçavam aldeias e tinham que ser enfrentados por heróis corajosos. Ao longo dos anos, a figura do dragão tem sido explorada em diferentes formas de arte, como pinturas, esculturas, literatura e cinema. Em muitas histórias, os dragões são retratados como grandes criaturas com asas, escamas e um sopro de fogo poderoso. Apesar de não haver evidências concretas da existência de dragões, eles continuam a fascinar as pessoas até os dias de hoje e são frequentemente utilizados como símbolos de força, poder e sabedoria em várias culturas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!